Tá chegando um pedaço É no balanço do Mariscol É na Lapa, em Caxias Palmecaçu e Campo Grande ao mesmo tempo No mesmo dia A gente tá fazendo uma matéria sobre a Black Music Eu queria que vocês contassem da dança na Black Music Em primeiro lugar, boa noite ou bom dia, não sei Eu sou o Luciano, Black Brother Esse aqui é o Márcio Ligue Tudo bem, gente? Prazer Nós somos o Balerina da Fernanda A gente dança alguns elementos, alguns estilos de dança do Hip Hop Meio misturado numa coreografia No caso, são duas músicas Com o evento, acho que nada mais nada menos do TV Por ser um baile Skol, juntando o funk, Hip Hop e Black Music Acho que tudo faz parte E quais são as influências de vocês? Em quem vocês se inspiram pra dançar? É, o que acontece Nós viemos da época da Black Music, no caso aqui no Rio de Janeiro O baile Charme Nós somos charmeiros Agora com o passar do tempo e tal As coisas foram mudando O Hip Hop começou a tomar de assalto Então a gente teve que dar uma adaptada Mas nós viemos da vertente da Black, que é o charme Muita coisa começou aqui num baile Black que existia, né? E foi trazido para o centro do Rio justamente pra unificar esse lado do pessoal da Zona Sul com o pessoal da Zona Sorte E é uma coisa que deu certo E hoje em dia tem vários locais que existem baile Black, entendeu? Tem baile em Madureira também que já tem consistência há bastante tempo E que as pessoas que puderem frequentar É muito legal que é ali no Reduto de Madureira Porque é totalmente um gueto de Black Music É a raiz mesmo E vocês falaram do charme, do Hip Hop e do Funk mesmo, do Pancadão O que vocês acham das danças? Os Black Brothers já foram, né? Nós já tivemos algumas músicas com o Malboro E aquilo que eu te falei, tá tudo junto Tudo é coisa de negão, né? Black Music, Hip Hop, Samba, Pagode, Funk, entendeu? Tá tudo junto, tá tudo associado Então onde tem os eventos a gente tá junto Vamos lá, rapaziada Todo mundo dançando O brasileiro é dançinho O brasileiro é do bairro O brasileiro é de festa, o brasileiro